Boa noite pra você, seja bem-vindo ao Jornal da Guará neste início de semana, início de mês. Vamos aos destaques de hoje. Segunda-feira de retomada das sessões na Câmara de São Luís e na Assembleia Legislativa do Estado. A reabertura dos trabalhos aqui na Assembleia contou com a presença de várias autoridades. Entre elas eu destaco a vinda do governador Flavio Dino. Pesquisa aponta que houve redução de violência contra mulheres nos últimos dois anos no Maranhão. Maranhenses tomam precauções na hora de fazer viagem internacional por conta do coronavírus. E agências já registram cancelamento de passagens para a China. Prefeitura de São Luís divulga o calendário do carnaval de passarela na capital. E ainda as dicas dos pequenos chefes para o lanche da escola. A violência contra as mulheres diminuiu nos últimos dois anos foi o que apontou uma pesquisa do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos. As ações de prevenção e as campanhas para que cada vez mais mulheres denunciem qualquer tipo de agressão contribuem para esse dado positivo. Em todo o Brasil foi registrada uma queda de menos 4,15% dos homicídios com vítimas mulheres entre os anos de 2016 e 2018. No Maranhão, a redução foi de menos 19,51% de acordo com os dados divulgados pelo boletim que analisa os números de crimes violentos contra mulheres. Observamos uma redução dos crimes violentos contra as mulheres, tanto crimes letais, aqueles que levam à morte, como não letais, a exemplo do estupro, roubo. Houve uma redução tanto no Brasil como no Maranhão. Aqui no Maranhão, entre os anos de 2015 a 2018, foi identificada uma redução de 22,5% no número de ocorrências de crimes violentos letais e intencionais contra mulheres. Na capital maranhense, no mesmo período, seguiu a tendência estadual de diminuição dos registros de crimes violentos letais e intencionais, apontando queda de 58,4%. O maior número dessas ocorrências no Estado foi registrado entre pessoas do sexo feminino de 30 a 40 anos de idade. Tudo isso, na verdade, tem sido reflexo desse investimento na política pública mais fortalecida para que nós consigamos, de fato, alcançar resultados que exprimam uma verdadeira mudança no comportamento social e que reflitam diretamente na redução da violência. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos começou a série de publicações do Boletim Social do Maranhão em setembro do ano passado, com a análise de dados sobre suicídio no Maranhão. Nós já temos um boletim de conjuntura econômica, com mais de 10 anos de publicação. Nós sentimos a necessidade de uma publicação mais estruturada na área social. Então, o primeiro tema nós lançamos sobre o suicídio, como informação de saúde, aproveitando o setembro amarelo. E agora, por termos aqui um núcleo de estudo de monitoramento do Pacto pela Paz e também dessas informações mais qualificadas sobre as mulheres, nós vimos aí uma boa oportunidade de lançar esse boletim. Olha aí, dois carros se envolveram em um acidente na tarde de hoje, na Avenida Litorânea. O impacto dessa colisão entre os veículos provocou o capotamento de um deles. Não há informações sobre feridos. De acordo com testemunhas, essa colisão teria acontecido após um dos carros ter tentado realizar o retorno. Moradores da região do Gapara estão preocupados com a qualidade da água fornecida no bairro. A coloração escura assusta principalmente os pais com crianças pequenas. Segundo a comunidade, um laudo apontou a existência de coliformes fecais nessa água ingerida pela população. Nas mãos Olinda tem os documentos que comprovam que a água consumida na Cidade Nova e mais cinco comunidades da região do Gapara está contaminada. O laudo foi entregue em 2014 e apontou os possíveis motivos da contaminação. Desde 2011 que a gente observa que esses poços que são comunitários, mas que têm um convênio, que têm a responsabilidade da CEMOS, que a gente observa que esses poços estão impróprios, a água que sai deles está imprópria para uso humano. Então, em 2014, eu me dirigi até a universidade e fiz com o meu próprio recurso o primeiro laudo e o tenho aqui. Em 2014, a gente fez uma parceria com a Vale e a Vale fez um estudo das cinco comunidades e tem o laudo de todas as comunidades e afirma que há uma grande contaminação de clorocefaz e lixo doméstico. Aqui a água é fornecida através de poços artesianos e, de acordo com a comunidade, a manutenção deveria ser da Secretaria de Obras de São Luís, mas desde 2013, nenhum serviço é feito por aqui. No conjunto bacelar, também da região do Gapara, a situação não é diferente. Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram como a água chega na comunidade, o que leva os moradores a desconfiarem que o problema não seja apenas lixo e coliformes fecais. E nós pedimos uma força-tarefa na região do Itaquibacanga, através do Grupo Justiça Social, para a gente promover uma reunião de preparação para a gente fazer alguns encaminhamentos. E um dos encaminhamentos é saber, de fato, o laudo verdadeiro. Com a água sem qualidade, os moradores precisam comprar água mineral, um custo a mais, já que a conta de água e esgoto chega regularmente. Em nota, a Companhia Vale informou que, em relação às alegações de moradores do residencial Cidade Nova e Luiz Bacelar, de que o poço que abastece estes conjuntos habitacionais estariam sendo afetados por minério de ferro. A Vale afirma não haver relação de suas operações com a qualidade da água deste poço, uma vez que os afluentes industriais decorrentes de suas atividades não possuem conexão com o mesmo. Além do que, são submetidos ao devido tratamento antes de deixarem as instalações da empresa. Informa, por fim, estar à disposição para maiores esclarecimentos junto aos moradores. Entramos em contato também com a Prefeitura Municipal de São Luiz sobre a manutenção dos poços, mas até o fechamento da edição, nenhuma resposta foi repassada. A seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o vereador e presidente municipal do PT, Honorato Fernandes. A gente volta já. A segunda-feira foi de recomeço das sessões na Assembleia Legislativa do Estado e também na Câmara de Vereadores de São Luiz. Primeiro vamos ver como foi esse início de legislatura para os deputados. Eduardo Gomes. A reabertura dos trabalhos aqui na Assembleia contou com a presença de várias autoridades. Entre elas, eu destaco a vinda do governador Flávio Dino, que reforçou a importância de trabalhar em parceria com os parlamentares e trouxe dois projetos importantes. O primeiro, que trata sobre o zoneamento ecológico e econômico, e o segundo, que fala sobre o aumento salarial dos professores aqui no Maranhão. Na verdade, o zoneamento econômico e ecológico está previsto em lei desde 1992 e agora, finalmente, essa lei vai sair do papel na medida em que vamos hoje formalizar a entrega ao presidente Otelino do primeiro projeto de zoneamento ecológico e econômico da história do Maranhão. Neste caso, nós adotamos a decisão de empregar 100% da ampliação dos recursos do Fundeb para a folha de salários, ou seja, curteio investimentos e estão sendo curteados exclusivamente por recursos próprios e isso que permitiu essa opção, essa decisão, é que permitiu que nós encaminhemos hoje esse projeto que prevê, em relação ao piso nacional, que é R$ 2.886,00 para 40 horas, nós estamos propondo R$ 6.358,00. Eu também conversei com o presidente da casa, o deputado Otelino Neto, e ele falou sobre os desafios para este ano e, principalmente, ele afirmou que a casa não vai ser prejudicada por conta das eleições municipais deste ano. A Assembleia vai ter o seu funcionamento normal, independente da participação que é legítima e recomendável dos deputados nos pleitos municipais, seja como candidatos ou seja como apoiadores. Nós vamos cumprir o nosso papel de forma tranquila, teremos as sessões e apreciaremos os projetos. O ano, nos meses de agosto e setembro, onde oficialmente começa a campanha eleitoral, nós faremos um calendário específico. O fato é que o ano eleitoral, ele não prejudicará em nada o funcionamento da Assembleia Legislativa. Da Assembleia Legislativa do Maranhão, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. A Câmara Municipal de São Luís vive o último ano da atual legislatura. Em outubro, os vereadores terão que concorrer nas urnas para renovarem os mandatos. Mas, antes de tudo, é preciso esvaziar pautas importantes que ainda estão pendentes, como a revisão do plano diretor da cidade. Após cerca de 40 dias de recesso, teve início o primeiro semestre legislativo de 2020 da Câmara Municipal de São Luís. Um ano importante para a cidade, que terá seu novo plano diretor votado ainda neste semestre. Estamos reiniciando os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Temos muita convicção que será um ano de muito trabalho, apesar de ser um ano eleitoral, mas a Câmara, com sua responsabilidade e equilíbrio, não irá parar. Temos temas importantes a serem debatidos. A revisão do plano não está ligada somente à área do setor da construção civil, mas também aos setores do meio ambiente, mobilidade urbana e qualidade de vida. O plano diretor é fundamental. A gente não pode pensar em cidade sem ter um plano diretor. Na revisão do plano diretor, consta a proposta de reduzir 8.643 hectares na zona rural do município, que passaria de 20.820 hectares para 12.177 hectares. Esse é o último ano desta legislatura. Além da discussão acerca da aprovação do projeto de lei sobre o novo plano diretor, deverá estar em pauta em breve a lei orçamentária anual. Então, no âmbito do Estado, nós temos uma relação de respeito, mas também de harmonia entre os poderes, entre o poder legislativo e o poder executivo, e é assim também com relação a São Luís, e por isso mesmo estamos aqui prestigiando esse grande momento que é a abertura do ano legislativo. Esse ano é um ano extremamente importante porque é a consolização do mandato do prefeito Edivaldo e a gente vem aqui para a Câmara exatamente trazer uma mensagem na expectativa de que a gente possa consolidar também as boas relações entre o poder executivo e o poder legislativo. Após o hasteamento das bandeiras no pátio da Câmara, o presidente da Casa, vereador Osmar Filho, abriu a sessão solene referente ao sétimo período da 19ª legislatura. Com o pronunciamento dos parlamentares e demais presentes, incluindo representantes de outros poderes constituídos. Bom, para falar sobre essa volta às sessões na Câmara e também sobre outros assuntos, eu recebo aqui no estúdio o vereador Honorato Fernandes. Muito boa noite. Boa noite. Prazer participar mais uma vez. Muito obrigado. Vereador, retomamos os trabalhos. A Câmara ainda nessa discussão sobre o plano diretor e tantos outros assuntos que permeiam aí os problemas da nossa cidade de São Luís. Em um ano eleitoral, existe dificuldade em discorrer e debater assuntos importantes da nossa cidade? Ou isso faz parte já de um processo até para a campanha eleitoral? Isso faz parte de um processo. A gente entende que tem, sim, muitas dificuldades, mas é também um momento de muitas oportunidades de trazer à tona para a cidade de Ludovicense o que nós conseguimos realizar durante esse período enquanto gestão de prefeitura e de Câmara Municipal e dos desafios que nos são apresentados ainda hoje. Você falava pouco a respeito do plano diretor, uma matéria de extrema importância para a Câmara, que se arrasta ao debate e que nós esperamos que após as mudanças que serão realizadas pelas comissões e também após as escutas feitas pela Câmara com a sociedade, nós possamos alterar aqueles temas que são temas de extrema vulnerabilidade para o meio ambiente e para o desenvolvimento real da cidade de São Luís. O senhor esteve, inclusive, acompanhando um desses tópicos aí do plano diretor, a questão da zona rural, a diminuição dessa zona rural da grande São Luís. O senhor acredita que isso tem alguma alteração aí para frente ou permanece o que foi determinado já anteriormente por esse plano diretor? Nós estamos propondo emenda a essa lei, muitas emendas a esse projeto de lei encaminhado pelo Executivo porque entendemos que ele foi construído não ouvindo a sociedade ludovicense, não pautando de forma mais assertiva as questões ambientais e é por isso que não só eu, como outros colegas da Câmara, estamos apresentando essas emendas que passam desde a redução que hoje é de 41% da área rural, que passa a ser transformada em área urbana, como também a discussão em torno aqui, por exemplo, do nosso litoral, de áreas de dunas que foram ocupadas e que até hoje nenhuma providência foi tomada. O que a gente deseja é construir um plano que não seja para atender a um segmento específico, e sim para atender o crescimento e o desenvolvimento respeitando as pessoas, em especial as pessoas da zona rural que estão desassistidas durante muito tempo. Então esse é o debate que deve permear também na Câmara Municipal. Recentemente a gente teve aí uma mobilização por conta dos motoristas de aplicativo. O senhor, se me corrija se eu estiver errado, o senhor esteve presente em uma dessas reuniões com essa categoria, outros vereadores também. É um problema, na verdade, é uma realidade que acontece nas outras cidades. São Luís parece que vem se eximindo de discutir isso e trazer isso em definitivo. Uber já é uma realidade, aplicativos como o 99 e tantos outros também é uma realidade para grandes cidades. Só acredito que aconteceria um retrocesso da gente limitar, por exemplo, o número de pessoas credenciadas ou limitar até esses aplicativos atuarem no nosso calendário? Essa é outra pauta também que deve ser muito discutida esse semestre, mas não acredito que haja nenhum tipo de retrocesso. Primeiro, em respeito a esses pais e mães de família que encontraram no meio desses aplicativos uma forma de sustentar as suas famílias. O que a gente tem criticado e muito é que até o presente momento as operadoras, que deveriam ser responsáveis pelo credenciamento de todos os trabalhadores, que são chamados como colaboradores, junto à prefeitura, para que a prefeitura pudesse acompanhar esse trabalho, não foi feito. Então, acaba-se penalizando à medida que apreende veículos dos trabalhadores em vez de penalizar as empresas que não pagam impostos para o município de São Luís, utilizando de toda a infraestrutura. Esse também é outro debate extremamente importante que acho que vai permear o início dos trabalhos da Câmara Municipal de São Luís. Vereador, vamos partir então para o assunto de eleições. Já estamos nos anos de eleições. O senhor preside aqui o Diretório Municipal do PT. O PT é um diretório que sempre tem grandes debates internos para depois sair com um possível nome. E aí eu começo questionando. O PT vem com o nome para essas eleições municipais na majoritária? Olha, dia 7 e 8, agora no Rio de Janeiro, nós estamos comemorando a semana dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores. Um partido riquíssimo, muito forte, de muitos companheiros e companheiras extremamente valorosos. Tem um calendário que será definido para discussão das eleições nos municípios. Em São Luís não é diferente também. Após o lançamento desse calendário, nós devemos decidir se nós temos candidatura própria ou se vamos fazer uma aliança. E após isso, se for candidatura própria, quem é o nome que o PT irá indicar? Se for aliança, com qual partido nós iremos aí fazer a coligação majoritária para fazer o debate? Mas mais do que isso, mais do que apresentar o nome, e eu tenho dito isso em todas as entrevistas, nós temos que discutir a cidade de São Luís para os próximos 20 anos, que sofre na infraestrutura, na iluminação pública, no asfalto, no calçamento, que sofre na saúde e na educação. Então o debate tem que passar por esses eixos principais de desenvolvimento, de emprego, de geração de emprego e renda, de oportunidade para a juventude, da efetivação de um ensino fundamental que atenda a cidade de São Luís e suas crianças, que ainda estão extremamente debilitadas e sem condição de acesso, e que, a partir disso, se encontre um nome. Obviamente que a gente é do PT, é do Partido dos Trabalhadores, deseja apresentar um nome para representar esse projeto. Se na eventual conjuntura for necessário fazer uma aliança, isso quem vai definir é o conjunto do partido. O senhor mencionou alguns pontos em que a cidade precisa melhorar, precisa ser discutido, e em uma das minhas pesquisas, avaliei, consegui constatar, o endividamento da nossa capital é muito alto. Cerca de 95% de nossa receita é comprometida com pagamentos de empréstimos, com pagamentos de funcionários. Existe um inchaço na máquina pública municipal. Como é que vai dar celeridade? Eu sei que o senhor é vereador, faz essa legislação e fiscaliza também o poder executivo municipal, mas a gente está chegando num momento em que São Luís não tem mais como investir o que ela mesmo arrecada. Ela só está repassando o que ela, na verdade, se comprometeu. São empréstimos, a folha inchada, as secretarias superlotadas e sem medidas que resolvam o nosso problema. Essa é uma preocupação que a gente vem alertando todos os anos durante a discussão do orçamento. Que há uma inversão de valores. Está se investindo muito na estrutura de funcionamento das secretarias e pouco nas suas finalidades. Eu vou lhe dar um exemplo do ano passado, um orçamento da Secretaria de Ambiente de aproximadamente 2,6 milhões de reais, dos quais 85% desse valor, ou seja, quase a totalidade, utilizado para pagamento de pessoal, encargos e um pouquinho de custeio. Significa dizer que o recurso deveria ser aplicado para fortalecer a defesa do ambiente da cidade de São Luís, do meio ambiente. Há exemplos dos manguezais, que nos últimos 30 anos acabaram em torno de 50%, acabam sendo destinados para o mero funcionamento da máquina pública. E aí é um desperdício, algo que precisa ser ajustado por quem quer que sente na próxima cadeira de prefeito. Bom, ainda nesse quesito, eleições, diálogos entre partidos, recentemente a gente acompanhou quase que um desentendimento aí do PT com o PCdoB. Como é que está essa aliança? Como é que está isso fortalecidamente lá no Diretório Nacional? Reflete no Diretório Municipal esse desencontro de informações em que o ex-presidente Lula apoiaria o atual governador do Maranhão como majoritário numa chapa? Depois se tirou-se esse convite, causou-se um transtorno ali, um embaraço... Tem um ditado popular que diz que quem tem boca diz o que quer e que tem ouvido muitas vezes e escuta até o que não quer. Aqui é importante que a gente diga que o PCdoB é um partido irmão do PT, não só no Estado do Maranhão, mas no Brasil e nas lutas em defesa da classe trabalhadora. Segundo dizer que no Maranhão nós temos uma grande liderança que é o governador Flávio Dino, que tem o respeito não só meu, como da ministância do PT no Estado do Maranhão, como da direção do nosso partido, da presidenta Gleis, do próprio companheiro Lula, que já manifestou isso publicamente muitas vezes. O que há na realidade é a tentativa de construção de possibilidades e é mais do que legítimo que o PCdoB apresente o nome, construa a sua tese, construa e defenda aquilo que quer para o Estado do Maranhão e para as demais unidades da federação e, a partir disso, haja um diálogo. Eu acho natural que tanto o PCdoB apresente candidatura, quanto o PT, quanto o PSB. O importante é que os partidos de esquerda consigam ter a noção do que está acontecendo no país hoje e o compromisso com os mais pobres e mais simples, que estão todo dia sofrendo com o desmonte do Estado brasileiro e com um processo que é de não dar valor àquelas pessoas mais simples, não dar importância e não ter políticas voltadas para eles. Então, há uma inversão que tem levado a um debate nacional e o governador Flávio Dino tem que ser posicionado não só agora, em defesa da classe trabalhadora, em defesa do Estado Democrático de Direito, mas também, em muitos momentos, mostrando sua lealdade, sua parceria junto ao próprio partido, quando fez a defesa da presidenta Dilma e uma participação em defesa do presidente Lula e do Estado Democrático de Direito. O PT aqui em São Luís ainda dialoga com os outros partidos de esquerda, o PDT, por exemplo. O PDT que fez história à frente da gestão municipal por muitos anos aí com ex-prefeitos, como Jackson Lago, o Tadeu Palácio, então, na época, era também ligado ao PDT. Esse diálogo com a esquerda, ele é um diálogo construtivo ou ele é um diálogo, às vezes, até embaraçoso, ou diante de uma necessidade de lançar um nome, fortalecer seus partidos? Eu acho que ele é um diálogo não só importante, como extremamente necessário. Quem quiser fazer política tem que dialogar, quem não quiser tem que sair da política, porque essa é a grande ferramenta na construção de entendimento. Então, eu tive com o senador Wefton em Brasília, eu já recebi ligações de vários deputados, quem tive o ponto de conhecer, vários pré-candidatos também, com o PCdoB, com o PSB, no sentido de entender qual é a avaliação que eles estão fazendo hoje do cenário local e do cenário nacional e qual é a perspectiva de construção de um projeto de esquerda, obviamente, mantendo um diálogo que avance, porque nós não iremos conseguir fazer esse diálogo só. É importante que aqueles que têm alguma afinidade, mesmo que sejam pontuais, a gente tenha a capacidade de manter esse diálogo no sentido de ter uma frente que possa fazer o enfrentamento ao desmonte do Estado brasileiro e, aqui em São Luís, as suas limitações que são visíveis e convividas pela população rodovicense. Vereador Norato Fernandes, vereador do PT, também presidente do Diretório Municipal do PT de São Luís, nosso muito agradecimento pela sua participação, desejamos sucesso e nós vamos acompanhar os trabalhos como a gente sempre faz da Câmara Municipal de São Luís, as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, é importante que a população fique atenta, não só por ser um momento eleitoral, mas porque a política é o instrumento real de transformação da vida de cada um de nós. Muito obrigado. Bom, e a gente continua. O pré-candidato a prefeito de São José de Ribamar, o ex-deputado J. Pinto, anunciou filiação ao PDT, partido que pretende concorrer nas eleições deste ano. De volta ao PDT, J. Pinto oficializou sua filiação e lançou sua pré-candidatura à prefeitura de São José de Ribamar, em uma festa com grande participação popular. A militância pedetista, lideranças comunitárias ribamarenses e integrantes dos partidos que apoiam o projeto político do ex-deputado na cidade balneária, receberam a comitiva com aclamação. Ao lado do senador Everton Rocha, presidente estadual do PDT, J. Pinto falou da expectativa pelo retorno ao partido, onde iniciou a carreira política ao lado de Jackson Lago, nos anos 90. Muita emoção. Hoje é um dia de alegria e de emoção retornar para o partido que iniciei minha trajetória política. Ao lado desse grande senador do Maranhão, Everton Rocha, que nós iniciamos na era do Jackson Lago. E hoje retorna com uma população cheia de alegria, cheia de emoção para esse grande partido que é o 12. Desde 2012, ele estava afiliado ao Patriotas. Com o retorno, é esperado o crescimento político do pré-candidato a prefeito da terceira mais populosa cidade do Maranhão. Feliz. Nós sabemos que o J. Pinto, que já fez parte, iniciou sua vida pública no PDT, ele retorna a um partido que está mais maduro, está mais fortalecido. No próximo bloco, agências de viagens já registram cancelamento de passagens aéreas para a China. Um instante só. De volta ao Jornal da Guará, agora a gente fala sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde informou no domingo que o Brasil segue com 16 casos suspeitos. Nenhum foi confirmado até agora. Para quem tinha viagem marcada para o país asiático e decidiu cancelar, é possível fazer todo esse procedimento sem prejuízos. Mas quem optou por seguir a viagem, existem algumas recomendações. Escolher um lugar do mundo e viajar, sonho de consumo de muita gente. Quem trabalha na realização desses sonhos, coleciona boas histórias. A Carla tem uma função muito específica. Ela facilita a vida de quem vai para fora do país e precisa de emissão de visto, por exemplo. Depois que o cliente decide qual o destino da viagem que ele vai fazer, ele tem que receber essa nossa... A gente geralmente passa essa assessoria de todas as exigências que aquele país vai pedir. Se aquele país exige, você tem que verificar se ele exige alguma vacina específica, um tipo de visto específico para cada viagem é solicitado. E cada país possui a sua exigência específica. Passaporte e visto em mãos não são os únicos pré-requisitos para quem pretende viajar para fora do Brasil. Cada país tem regras muito específicas na hora de liberar um visto. E é aí que entra o papel das agências de serviços internacionais. São estes profissionais que fazem o levantamento de todas as informações necessárias para que se tenha uma viagem mais tranquila e com redução no risco de problemas. Em tempos de coronavírus circulando o mundo afora, toda informação é necessária. Uma das recomendações dadas por estes profissionais é a utilização do seguro de viagem. Ninguém quer ter problemas fora do país, mas se tiver... O seguro médico para alguns países é obrigatório, inclusive, tá? Porque é importante ele ter essa questão do seguro bem firmada. Esse seguro vai ser importante, por exemplo, agora em casos do coronavírus. Pode ser que ele precise alterar essa data dessa viagem. Então ele vai ter custos com alteração de passagem. Às vezes, questões mesmo judiciais, ele precisa de uma assistência jurídica. O seguro oferece isso a ele. Então é importante. Por mais que não seja obrigatório, em muitos países, a gente sempre aconselha que ele vá com o seguro médico. A epidemia tem foco na China, mas reflete no mundo inteiro e em diferentes áreas. Os cancelamentos de viagens acontecem a toda hora, sem custo para os clientes. A Carla teve uma família inteira cancelando a viagem que faria para a China. Este é um dos impactos do coronavírus. Nas andanças pelos aeroportos, além de vacinas em dias, é melhor levar na bagagem também orientações. Afinal, informação nunca é demais. A gente sempre orienta para evitar aglomerações. Estar sempre atento naquele aeroporto, se está chegando, se está saindo voos para os destinos que estão com alerta de viagem. Se realmente você está com alguma viagem confirmada para lá, verificar se vai ser importante você ir mesmo ou até mesmo cancelar essa viagem dependendo do país. Então, assim, é muito importante porque é a saúde em primeiro lugar. Por meio de nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa anunciaram que o governo brasileiro adota todas as medidas necessárias para trazer de volta ao Brasil os cidadãos brasileiros que se encontram na província de Hubei, especificamente na cidade de Wuhan, na China, região de origem da epidemia do coronavírus. Serão trazidos todos os brasileiros que se encontram naquela região que se manifestarem desejo de retornar ao país. Um grupo de brasileiros que está na China publicou uma carta aberta pedindo ajuda ao governo brasileiro para retornar ao Brasil. Entre eles está uma maranhense, Indiara Mara Santos. Nesse mesmo sentido, vale ressaltar que a Embaixada da China no Brasil igualmente divulgou nota oficial em português acerca das medidas adotadas pela China no combate à pneumonia causada pelo novo coronavírus, na qual explicita que, em resposta a pedidos de retirada de cidadãos apresentados por alguns países, a parte chinesa tomará providências para oferecer a assistência e facilidades necessárias, mais uma vez ratificando a cooperação para a retirada de estrangeiros do seu território. Depois do intervalo, programação do Carnaval de São Luís é assunto daqui a pouquinho, mas antes, fique com a Taba de Marés para essa terça-feira. Para esta terça-feira, às 3h20 da madrugada, começa com a pré-mar com 4,6 metros, às 9h40 a Baixa Mar marcando 1,5 metros. No período da tarde, às 3h45, Nova Pré-Mar com 4,8 metros. E às 10h23, Nova Baixa Mar com 1,3 metros. Fevereiro é mês de Carnaval e a Prefeitura de São Luís divulgou toda a programação do Carnaval de Passarela, que começa no dia 21. A montagem da Passarela do Samba no Anel Viário segue em ritmo intenso. Por aqui, vão se apresentar cerca de 11 blocos tradicionais e organizados, além de 10 escolas de samba. O Carnaval da Passarela é um dos mais tradicionais do Maranhão. E este ano, mais de 5 milhões de reais vão ser investidos durante os dias da folia. A Passarela hoje faz parte do complexo de Carnaval, chamado Carnaval de Rua de São Luís. Mais um ano, sem dúvida alguma, que vai ter muita participação da população. Prefeito Edivaldo se empenhando para que o nosso Carnaval fique cada vez mais forte, cresça. Nós temos agora um circuito que não é só beira-mar e aqui. Nós vamos ter também areinha, fazendo um complexo mesmo. E a tendência é que a população de São Luís ocupe toda essa região do centro e a gente fazer um dos principais carnavais do país. A festa na Passarela começa na noite do dia 21 deste mês, com a entrega simbólica da chave da cidade à Corte Momesca. E nessa mesma noite, cortejos de trios vão se apresentar. Já no sábado, dia 22, acontece o desfile de blocos tradicionais. No domingo e na segunda de Carnaval, desfilam na Passarela as escolas de samba. Este ano, metade do pagamento foi antecipado, para evitar qualquer problema ou prejuízo para as agremiações. Nós estamos concluindo aí nos próximos dias mais 25% e após a apresentação de todos, concluso, eles receberão os outros 25%. Então, o carnaval está pronto na nossa cidade. O presidente da Liga das Escolas de Samba reconhece o avanço com a antecipação do pagamento. Mas destaca que é importante um aumento, já que desde 2014, não foi feito nenhum reajuste no valor do repasse de verbas. Escolas são todas correndo, se preparando, enfrentando as dificuldades que são inerentes a essa temporada. Nós já estamos acostumados com elas. Mas esse ano, do ponto de vista financeiro, embora não sejam os valores ainda os ideais, mas esse ano foi bem mais tranquilo, considerando que o município, excepcionalmente, pagou a primeira parcela do recurso ainda no ano anterior, no exercício anterior. Olha, a cozinha deixou de ser um local apenas das mulheres há muito tempo, não é verdade? Esse discurso machista caiu por terra porque cada vez mais homens se tornam grandes chefes. Mas imagina as crianças dominando esse local tão particular da casa. Pois é, meninos e meninas estão aprendendo a ser mais independentes e fazendo o próprio lanche da escola. Quem acha que volta às aulas tem a ver apenas com escola e material escolar novo se engana. Essa turminha está aproveitando para aprender a preparar seus próprios lanchinhos. O mini-chefe Benjamin esteve no comando das receitas num workshop de lanches divertidos. Cozinha, para mim, é um jeito de me expressar pela culinária, porque, assim, cada prato tem algum jeito. E esse jeito é o jeito que eu estou naquele dia, assim. A paixão pela cozinha começou quando ele tinha dois anos e meio e pedia para ajudar a mãe no preparo de receitas. Hoje, aos oito anos, ele tem na culinária uma diversão que gosta de compartilhar com outras crianças. Apesar de gostar de se expressar através das receitas que faz, ele pretende levar a cozinha como um hobby e, futuramente, se profissionalizar em outra área. Eu quero que isso seja na diversão mesmo, porque eu não quero ser cozinheiro, não. Não tem outra coisa na minha cabeça. E cozinhar pode mesmo ser uma terapia, ou, por que não, uma boa programação em família. É como pensa a Silvia, mãe do Pedro, de nove anos, que foi aprender com o chefe Ben, por também gostar de colocar a mão na massa. Eu acho super interessante, porque é uma interação familiar, né, que envolve sentimentos, envolve sensibilidade, né. Eu gosto, eu acho bem legal e eu sempre gostei de cozinhar com a minha mãe. E se depender dessa nova geração, cozinha vai ser cada vez mais lugar de criança, sim. Um espaço para se desenvolverem e compartilharem bons momentos. Muitas vezes eu vou na cozinha com a minha tia e faço panqueca americana, aí na hora eu passo manteiga, essas coisas. Sim, sim, é importante. O Miguel, na verdade, ele já tem isso muito nele. Ele adora fazer receitas com o pai, eles dois juntos cozinham muito. E isso é bem legal. A mamãe costuma dizer que ela gosta de comer o que eles gostam de cozinhar. Então é bem interessante, a gente gosta. É um programa em família, é uma interação diferente e a gente incentiva muito. Bem legal, né, bem bacana. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Fique ligado na programação da TV Guará. Amanhã estamos de volta às 18h30 no Jornal da Guará. Até lá.